Ele é a Bela, 14 de junho, a criançada vai fazer tirolês aqui no topo da cachoeira. Primeiro vem o Dani. Dani! Meu Deus! Ai, meu Deus! Foi embora. Agora vem a Niki, mas acho que está ainda se preparando lá. Meu Deus! Vou fazer um filme só para ela, mostrar a cachoeira aqui. Desce lá para baixo. E aí, meu Deus!